Como divulgar nos produtos que sou afiliado? E aí é uma questão que muita gente pergunta, mas na verdade não existe uma resposta certa, porque você tem que encontrar a forma de divulgar que se encaixa mais ao seu estilo de trabalho. Por exemplo, tem gente que gosta de divulgar para o YouTube, tem gente que prefere por anúncio, tem gente que prefere por Facebook, tem gente que prefere por Native Ads, tem gente que usa blog, ou então é influencer, por que não? Influencer também pode ser afiliado, então como divulgar? Vai depender muito. A minha dica para você aqui, de início, como você não sabe ainda qual é a sua especialidade, é você testar várias, porque aí sim você vai ter diversas fontes de renda, diversas fontes de tráfego, de vendas, e você vai conseguir saber quais dessas fontes é aquela que você tem mais prazer, mais facilidade e mais desenvoltura. E aí você pode focar mais nela para você conseguir escalar os seus resultados. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto